Essa loja, não tenho o que dizer, é The Best. Gente, é maravilhosa. Agora, a melhor mesmo é que a The Best Cell vende celular a preço de banana. Temos celular a preço de banana. Temos celular. Não, vocês têm celular a preço de banana. Gente, é uma loucura. Olha, tá tudo cheio de banana aqui. Que é pra você não pensar que é só um slogan, não. Você quer ter uma ideia? Esse é o DPC 650, Rejane. Esse DPC tá R$ 298. R$ 298 em três vezes sem juros. Se você quiser pagar à vista... 5% de desconto. Tá vendo a bananinha do lado? Pois é, nos enfeitados. Aqui tem uma produção, nós tomamos uma hora produzindo as bananas pra você. Aquilo ali é o... Startup 6.000. Ele tá saindo R$ 943. Todos que a gente tá te falando é o kit completo, tá, gente? Repete o preço, Rejane. R$ 943. Ai, gente, não é demais? Hein, fala. Eles não têm celular a preço de banana? Você quer ver outro? O R$ 6.500. Um aparelho bárbaro. Uma super oferta. Ele tá R$ 1.069. Gente, preço de banana... Gente, olha a bananinha lá atrás. Que gracinha. Eu tô amando essa bananinha. Ele vai me dar de presente, caixinha de bananinha. Tem todas as marcas. Eu quero terminar com você, com o Elite, que é uma graça de aparelho super completo. Saindo quanto, Rejane? R$ 697,00. R$ 697,00. R$ 697,00? Kit XP completíssimo. R$ 697,00. R$ 5,00 de desconto à vista ou três vezes sem juros. Põe banana nisso. Olha, a loja é realmente the best. Não tem nem o que dizer. Eles têm celular a preço de banana assim. Inclusive, tem banana também. Você pode comprar o celular, sair daqui comendo uma bananinha, fazendo uma salada de frutos. O jeitinho que você quiser, é importante, é não perder. Avenida Paca em 1866, 0800-116804 ou 864-4889, de segunda a sexta, das 9h às 20h. No sábado, das 9h às 16h. Precinho até sexta. Isso. Banana sempre? Temos celular a preço de banana. Agora, banana eu quero sempre, hein? Não, mas você vai levar a bananinha. Sempre. Ai, eu vou levar a seguinte, a linda, essa banana. Você adorou, você vai levar. Vou deixar.